O movimento Revolta do Buzu 2018, organizado por estudantes de Vitória da Conquista, questiona a legalidade do aumento na passagem de ônibus. Para eles, o governo municipal não consultou o Conselho de Transportes, o que já classifica a decisão como ilegal. Nós alertamos a população sobre o possível aumento da tarifa. Há pouco tempo atrás, nós fizemos paralisações aqui no terminal, que o prefeito tinha prometido o aumento, e a gente alertou a sociedade disso. Na surdina, o prefeito aumenta a tarifa pela segunda vez, sem escutar o Conselho, que é responsável por deliberar o aumento ou não, que é o Conselho de Transportes, sem escutar os movimentos sociais, ele aumenta a tarifa. Nenhum conselheiro teve ciência e nem teve uma, como se diz, um pronunciamento que se iria ter reajuste de tarifa. Não foi passada pelo Conselho Municipal. Em resposta ao aumento da tarifa do transporte coletivo, que entrou em vigor no último domingo, dia 14, estudantes entregaram ao Ministério Público uma carta-denúncia que pede investigação da legalidade da ação. Essa manifestação, que acontece aqui no terminal Lauro de Freitas, foi motivada pelo aumento de 50 centavos na passagem de ônibus. O grupo ainda aguarda audiência com o Ministério Público. Em menos de dois anos, essa é a segunda vez que a atual gestão do município aumenta o valor da passagem do transporte público. Quem depende dos ônibus para seguir sua rotina diária, já sente a diferença dos 50 centavos a mais. Nós entregamos ontem no Ministério Público uma carta-denúncia, uma representação contra o aumento da tarifa, pedindo a investigação da possível improbidade administrativa da gestão. Nós não podemos aceitar dois aumentos acima da inflação, que é o que é regulamentado. Está em seis e pouco a inflação e ele aumentou a passagem em 15,0,5%. Então, por esse motivo, nós estamos na rua. Se Erza tem uma pedra no caminho, essa pedra no caminho é um movimento estudantil. Nós vamos resistir enquanto a tarifa não abaixar para 2,80%. Ainda mais para pessoas que usam o transporte público todos os dias para trabalharem e estudar. E é muito importante esse movimento porque ela implica na vida de todos os estudantes do município. Muitos estudantes que ou não têm acesso ao passo dantil ou que são obrigados a pegar o transporte público à distância da sua casa para a escola acabam sendo prejudicados com a falta de ônibus, com a destruição desse sistema rodoviário de conquista e pela alta passagem.